A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eu gostaria que eu gostaria de dizer as coisas que gostam da máquina. Mas a máquina fazia o que a gente... Não é o que eu gostaria. E no caso... Nós tentamos se aproximar com a estética, porque é o nosso estético, o nosso estético, Você vê que se você tem tecnologia de um tipo de serviço para o seu tipo de serviço para o seu tipo de serviço para o seu tipo de serviço. E é uma coisa que está em especial a sua parte de serviço para o seu tipo de serviço. Como as suas rechencias, as suas dúvidas, as suas palavras e assim. E, quando a gente tem que trabalhar em conjunto de serviço de serviço de serviço de serviço, E assim, a gente vai ver como inovativo métodos. Porque, como nós estamos com isso, para o que nós estamos fazendo. E agora, vamos mostrar-lhe que computadoria linguística é uma nauca, que se занимava com inovativo métodos, para que ela possa, ou seja, possuí-se a estesia na estesia. E ela se занимava com computadoria linguística, porque se занимava com formos de atesesia na estesia. Talvez este termina e se achude-se como o significava isso. O outro. Então... ... ... ... ... ... ... ... ... ... como são programas para automatizar o corrigiramento na pavopisa, automatizante a previsão, categorização de documentos, como e programas, que absorvam linguísticas e outros. Como fazemos a linguística com a linguística? Fazemos teóriticas e teóriticas e teóriticas e teóriticas e teóriticas e teóriticas e teóriticas. Fazemos teóriticas efección ideas realizadas para computadoras, eöriticas e procesos. Cochum Marx e teóriticas, en���στεira o artesis de documentos, cúre ideias e deóriticas. Fechum os artesis? Formalamente para a cuaça que trabalham nos, inclua automátic・ morfologicz-sintestinal e semántica analisis, co-s mémeja da com a empudalización, das ontologia e semántica relações. trabalha sobre a linguagem de linguagem, categorização e anotação de documentos, procuramento e utilizando na informação. ... 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 para todos os que gostam de usar, mas ainda dizem que, além de especialistas, eles podem ser полезes para o público para o público. É a questão que ela quis dizer é que eles conseguem os recursos. Como conseguem os recursos, principalmente, como conseguem os recursos para o sistema de la corpula, de clima de uma coisa do bn da corpula do bn da corpula e é só a opção a informação sobre o próprio corpo, como o sistema de procuramento, e o acesso à informação e o описamento do próprio corpo, como e outras outras coisas que, se gostam, vocês podem ver no menu. Antes de começar a contar-se como vocês podem fazer com o corpo ou como vocês podem usar, ou como vocês podem usar, ou como vocês podem usar o corpo. Nós precisamos de acordo com o corpo. Nós precisamos de acordo com o corpo, porque vocês podem ver como é o corpo, como é o corpo. Como é o corpo. Isso são muitos dos textos e fragmentos sobre o material, que são utilizados com o corpo, que são organizados em forma, que precisam ser organizados por estrutura e estrutura, por um tipo de forma, que, para que, para que, para que, para que, para que, e a sua imagem em jazicata. Em outro lado, o jegrim, e jazicou corpo, pode se chamar e o informatis estáchamos na internet. Mas já sabemos porque ela não é tão parecida a jazicoveticas e-sissucações, como o bn nacional corpus, se desisteza com jazicoveticas e-sessualmente. O gão, eu transito, é a usar. O bn nacional corpus é o mais grande корпus com o foco sobre o búlgarski jesig. Nacionais corpos imam para o mais europeu se interessam, se acham que assim imam para o russo, para o inglês, para o polvo, para o chesco, etc. Nosso corpos tem mais de 5 milhares de domes, como o texto na búlgarski jesig são mais de 1 milhares de domes, a paralelos corpos para 47 jesig obvisa mais de 4 milhares de domes. Como vizete, paralelos corpos com o búlgarski jesig nacionais corpos, aqui se mostram búlgaro-angliski, búlgaro-rumanski, búlgaro-frenski, italianski, polski, na случайna princip vi ungarski, etc. Taká, japonski námos, léksikálno-semanticna mreja, léksikálno-semanticna léksikálno-semanticna mreja léksikálno-semanticna 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 léksikálna léksikálno-semanticna 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 é mais de 121.000 séminentes, como e mais de 134 léxicales unidades, проверidas por experten. Obvajça 9 części na rejeta, em relação com o princêntes Lournet, que obvajça apenas 4. 5 części części na rejeta, que são добавidas para anotiramento na blg-semantismo. O blg-semantismo léxicalo-semantismo, o mreja后itá, 앉ura o tomocêntismo léxicalo-semantista lournet é announcing, e a maioria dos anos 90 mil semantica de relacionamentos. E aqui, mostrava-se na gledeira, como se представляva a lesta semantica, a maioria dos anos, que se a gente se torna de conhecimento, em quais são diferentes jesícosos e-vrâs. E aqui nós vimos que os nomes de plod, que o significado é a desenvolvação da reprodução para o serviço semantica de estraestes, que participei na formação, e a parte da perspectiva e o pular, o pular de forma de forma como ela. Vamos lá, que a palavra implodita ou seja, é uma rede de uma forma de forma sendo um plod e um plod de forma, a forma de forma que é um plod e uma relação entre eles e um plod que o cria é um plod que o cria e o cria se encontra e em outros cinco lados como o cria e o cria Então, cruxa e cherxa são fechados com holonim na relação, como e cherxa e cheresho-durvo. Te são hiponimi, em relação na duma-durvo. E também, a grandeza, que se torna entre cruxa, em um caso, em um caso, em outro caso, se deslizava através de hiperonimi, que imam duma-dumite. Então, como se torna-dumite, em duas resursas, quais se gostam da vi przedstawi. Te imam приложения em исследovatelstata, em provodatelstata, em provodatelstata e em objeção. Como se torna-dumite, como se torna-dumite, como se torna-dumite, como se torna-dumite. Tava é unificirania model na subirane e obrbotca na zikovite dani. Sâso-tá, przedstawitelnost. BNKH obvajta много raznoобразni catégorie от textove, koja sã balancira no przedstawi ni negovoto съdržani. T.e. celivo tolto soznoznozhenia между textovete przedstawi o mnogoобразie na bnk. Pres 20-tivek. Sâso-tá, documentite sã clasificirani spored характерistikita ime v semantichna mreja, koja to može da bude prestrukturirana ili od koja to možete da bude izvazani различni podcorpusi. A. Automaticho to identificirane i sabirane na dokumenti vode do objecitivnosti na korpusa. I. Eno od neštata, s kojito najmogo se gordeem, koje to je unikalno i možem da kajam, če je naistyna na svetovno nivoo, kato количество i kato качество. Tava je ogromno to количество anoptационni ravništa, kojito tazi korpus obhvajta. Stilvo to razpredelene v b. n. korpus je nagledno pokazano. Tuk vijedame, че най-голямo представenje imat художествените текстove, административните текстove i publicisticzните текстove. V korpusa всичki dani s-a opisani podrobno s metadani. B. l. semantichna mreja ima tazi vid, kato tia позволявa, v neja se odraziava leksikalno to bogatstvo na jezika i semantichna mreja, v kojito dumite vijedame tuk tõrsenetu na dumata obšeство. Ne zna, da li vizdate piem. Tuk se vizdat всичki sræštania, koji to se pojawiavati v mrežeta. V tazi prozorec s-a otvetenia sinonima red obšeство socium s njegovata definicia ili naricat se ošte edinicita v sinonimo to mrežstvo se naricat literali. Eto ghi obšeство socium. Ima primer компанията podkreper различni projekti v polza na obšeствоto. Ima unikalen nomer edinicita, koja to jih pravam da võzmožnost da bude svõrzan s английskite i vsichki drugi edinici v Wordnet. Kato i tuk nadolgo s-a relacite, koji to ще vidim po-podrobno v slad njiglum s njiglum 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 Então isso é o mesmo significado, mas é o mesmo significado. Mas com a definição, na língua, com o que são os silênios novos, aqui só está em um site. E aqui são as relacias. Não vou dizer que este interface é um recurso em que você veja um silênios novos, que é um silênio novos. Você pode ver se você vê um pouco mais de estrutura, como se veja, como se veja para o silênios novos. Então esta coisa é a questão. Então você pode fazer um negócio de uma taxa. Então isso é um negócio e de uma taxa. então não é mais importante. Nesse momento, você pode fazer um negócio de uma taxa. Muito obrigado. . Como eu vi, nós temos, um mnlllllll, ou seja literário, ou seja, 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 não se vêem os números. Mas quando vocês viam analisar, Então, você vê que são morfologicas, sinteticas, estilisticas e assim. Então, mais sinônimos são apresentadas através de exemplos. E com os outros sinônimos. E, aqui, nascimento, como se torna, o sinônimo, o autor, o autor, a definição, o homem que profissionalmente se trabalha com o desenvolvimento de uma forma de desenvolvimento, a forma de desenvolvimento. A parte de uma forma de importância, em que é o autor da escrita, o autor, o autor, o autor, o autor, o autor, e, com certeza, o autor, e, o autor, 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 e, o autor, o autor, o autor, e, o autor, o autor, o autor, o autor, e, o autor, 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 adejo, Então, se você quiser ir para o seu padrinho, ou não, você pode ir para o seu padrinho, que significa que você pode encontrar uma padrinho para o seu padrinho para o seu padrinho. E a sistema é fundada com o que você quer dizer, como o moda, 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 e com o seu padrinho para o seu padrinho para o seu padrinho. nas suas questões, aqui são, assim dizer, predefinirem os viacos, que estão se usurrando que não estão se usurrando. É isto, é isso que você está fazendo um produto de uma obvias do porquias viacos para os viacos dos viacos. Uma das razões é que nestações de viacos são muito grande, quando se usurram muito mais curto para todos os viacos, estão a sair de todos os viacos da polgânia, estão a sair muito mais acreditados, é o que é necessário que o que a gente vai se esforçar na relação, e que não é o que a gente vai fazer. A gente vai ver essa decisão de tê-as. A gente vai ter que se esforçando na relação, acho que é o que eles falam. Aqui é o que a gente vai se esforçando. É uma questão do sistema, em que há 23 esigmas, e o conhecimento não é ограничido em um âmbito na 1 esigmas. Você está em uma dúvida, e você pode procurar, 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 e você pode procurar. E, você pode procurar a lLife esigmas. E o arranc as limzus, você pode procurar esse, mas caso seunder um vídeo a pref swoixo, integral. Se a Unity pode procurar isso para o caso de respeito para a capição, quando 1 tisa, ou seja preocupado a e a experiência tem que se não se organizar, ou seja, se realmente não se organizar. Até que tu, primeiro, vocês escolheram o que vocês escolheram, e eu vou ver os primeiros que se escolheram o que é isso. O abastecimento é na duas resursas, teóricas, são assustos com níveis em diferentes líquas, como morfologia, fintaxi, semantica, leksica, faziologia, como e muitos lésinos. e a pesquisa, então, por exemplo, que são pesquisas de pesquisa, pesquisa-se de pesquisa em pesquisa, pesquisa-se, pesquisa-se. Então, você pode fazer com a parte da parte de pesquisa, agora, você vê na pratica. Também, você pode fazer uma pesquisa para a pesquisa de pesquisa, para fazer uma pesquisa de pesquisa, como também para pesquisa e pesquisa. Pessoal, por exemplo, Os dados da bílgar-nacionamento, que são anotados, são bílgar-nacionamento post-corpo e bílgar-nacionamento post-corpo, bílgar-nacionamento post-corpo, com o adressão na tela, mas sempre ele pode ser utilizado por aqui. E duas recursos são utilizados, como se é usado bílgar-nacionamento braun-corpo, desenvolvido por metodologia da Universidade de Brown, que é normalizado, então é provar para eventualmente punctuacionais, pravopitia ingressiva, e também, também, é utilizado na programação na programação SpeechLab. Oblastia na приложimento da BNK vou mostrar com algumas concretas, que podem ser dificiladas por excedência na língua. Tepretudo, por exemplo, como emigas, por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, ou por exemplo, de novo forma e nabora de gramatica características. Nós podemos entender o colabamento como Pitcher e Pitcher, que não é ainda ainda em relação em relação com E ou com E. Então podemos fazer em sistema com... Veja aqui, aqui está em relação. Todos os tipos de forma na palavra Pitcher com a operadora de injuncia. Por tais, se tira dole, que não são przedstawiados e veja resultatis, que se pojawiam. 38 resultata se pojawiam. Tira outro variant com a Pitcher e veja resultatis, que se pojawiam. Te serem pisados em concordance. Provercata na BNK показa, que, 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 como se utiliza o boboa nacional, a sermante na semântica, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, a gente vai ouvir a questão com o que se trata com a palavra, a palavra, a gente vai fazer, por isso, por isso, por isso, por isso, a gente vai ouvir uma forma, a forma, de forma, seguida de forma, seguida do predelog e pode ser até três dúvidas e veja, em várias variantes, veja, 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 porque sempre se sabe, veja, 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 e-se também pode ser um outro dúvidas. E com o verão se suta com o pessoalmente e e na. Vizhame isso como resultado do nosso têrcimento. Depois de têrcione, nós vamos nos estudar com a com a que está descobrindo o srétitamento na via-vam na e via-vam v. Kata de novo se dá uma possibilidade entre o predigamento e os suportes, se dá uma possibilidade entre o opereador de junção, se dá uma possibilidade, se se encontra, pode ser, 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 como se encontra, a ver, vamos na oitê-sitê, Eu vim em dúvida, vim em cuidados, vim em não material. E t.e. Não me esqueça de isso. Tristezas, eu me esqueça de razões. Eu vim em uma coisa, o que significa que eu tenho confiança em um direito ou algo, mas eu não me esqueça de um dinheiro ou algo. Ou algo significa que eu sou obediente, ou eu sou de sucesso na uma coisa. Ou que alguém tem que dirige uma coisa. E agora vamos ver outro resurs, como podemos usar o pesquisito na semântica e como podemos observar o conhecimento em conhecimentos com outras palavras. Agora vamos ver a próxima pergunta. Vamos ver a palavra Lopatar, como se relaciona tia a palavra Elen, como o Briz se relaciona a qual a palavra. Ako a palavra Lopatar se relaciona em semântica a palavra Elen, como se relaciona a palavra Elen? Como se relaciona a palavra Elen? Pode ser? É uma palavra Lopatar e Elen são dois sugestes, mas os sugestões? É o é o de Elen. É o de Elen. É todo assim. É o de Elen. O que é o hiperonimo, é o produtio. Quando chegamos na briz, olhamos um briz, o hiperonimo é o vieta. É o hiperonimo relácio, o que resolve nossa tarefa por um sentido. Vamos ver como podemos colocar o nosso corpo para o nosso corpo para o nosso corpo. Obrigado pela nossa informação para o corpo podemos ver que nos fazemos com o corpo como se torne o tipo a tese de significado. Temos um briz, o 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 briz o , feu ariz o briz, o briz, c ou, o briz, ó ariz para que fazemos diferentes casos, como este tipo, com alguém que não conhece como obirias e cruzes. Como dizem que dizem que obirias e cruzes, como dizem que dizem que obirias e cruzes, como dizem que dizem que obirias e cruzes, que dizem que obirias e cruzes, e dizem que obirias e cruzes, que obirias e cruzes, de cedir, de cedir, de cedir, de cedir, de cedir, de cedir, e dizem que es definio que trugam, que desamina entrecada, de repente, não entusiasmo, para evitaria que não sou desejante. Testa forma de cedir, que trugam, amina, e isso nos obedece, é assim, Então, é um tipo de fãs digitais. E a vez que você vai ver que o fãs digitais. E a gente parece que o fãs digitais, e isso é um fãs digitais. Fãs digitais. E a gente vê que eu está em fãs digitais. Em seguidação de sintetismo, podemos ver como uma forma de fãs digitais ou uma parte de fãs digitais ou uma parte de fãs digitais. E aqui já temos o desafio, o que se envolveu em síntestes estruturas através de providões. Então se envolveu em uma forma de описação, que é o que se envolveu, é um tipo de providões, como é possível. Assim como se envolveu, o que se envolveu, o que se envolveu, o que se envolveu, o que se envolveu. Por isso, por isso, por exemplo, por isso, por isso, que usamos ação em um atalho, que nos envolveu a escolha como é ação, como é a raça, como são a gramatica característica, precisamos de escolha para ação, a apalhar o nosso atalho. E, por isso, ação, 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 e, Escargo que, a qual se a fazer. A análise de entrevista, a análise de entrevista, a análise de entrevista, como o pédio-oncologico e-neste, o laboratorio, o mal-identifício, o boi na звézda, o que é um homem humano, o que é a análise de entrevista. Então, a análise de entrevista, que é um tipo de entrevista, Esta é uma ... deendimento mais difícil ... Então é uma das pedido que está fazendo, a que também descobriu a sugestão na crenou anuprilagatelho emantes, segundo na crenou anuprilagatelho emantes, e no crenou anuprilagatelho emantes e no crenou-subsidência emantes. Isso todos os quais se pode fazer, muito obrigado por assistir no Instituto de São Paulo, no próprio treinador foi projetado por Bursos. Uma questão de organização sobre o serviço e temos, então ele nos diz que está no escadetante, e vai me dizer, é que estamos fazendo uma realização, então, entre as mãos, não devem se encaixar em elementos com esses escopos. Aqui vemos outra realização, que é uma realização, que é uma realização. A realização é a mesma, não sei se está em uma delas partes. A parte dela é uma realização. Bem, agora eu vou te explicar. Então... ... 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 é o bNK e o bNK e o bNK e o bNK e o bNK. E os temas são equivalentes na nível de a ligao, do a palavra, a colucação, a franja, a expressão, a expressão e etc. Aqui vejo a gente vê o bNK, como um grandeza muito-ésegunte, que é um paralelo de inglês, no bnK e inglês, a gente vê o doma em todos os bNK e o bNK. e a definição, a parte da direita, hiperonimia, hiperonimia relativa e, e também, o som é o olhado na inglês. Temos o que o que o Balevini dizia em primeiro. É a possibilidade de usar o pluronete como muito-esitinho, em que há 23 língas. Nós escolhemos a língua, que nós queremos incluirmos na nossa apresentação. Esse é o búlgar e o urnete, o rúlgar e o urnete, por exemplo. O resultado aqui é com o datsk e o finnete. É, o meu menú vai ver com o búlgar. Vamos buscar o búlgar. O búlgar, mesmo que não conhecemos o datsk e o finnete. Então, vamos ver com o búlgar. Vamos ver com o búlgar. Vamos ver com o búlgar. Então é o búlgar. Vamos ver com o búlgar e roja. A grosor que tem o búlgar. Então, vamos ver como é a búlgar eza. E assim de igual comigo, Os rúglesi todos aos búlgar. Tômei. Estamos pensando na búlgar. é o alcançador nacional corpo e paralelos que eu mostrei na tela. A partir de agora, podemos ver a correspondência, a concreto, a concreto. E isso se resulta com o botão de se desenhar. Aqui escolhamos a língua que queremos que se desenhassem. E assim, vejamos e a definição em semantizante a mreja Wörner, que é o bônusco semantizante anotinante, que é anotinante com o significado na bônusco Wörner e é anotinante com o significado pela bônusco semantizante anotinante. E a tese a tese a tese a tese a tese a tese a tese, a tese 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 a que se pojawia em búlgarski ouernet. Em búlgarski ouernet, pode se proibir semantizante отношências, em quais se participam, em concreta, em concreta, e vou colocar o que eu mostrei com a palavra Eleni Lopatar e Brissi Vieta, então, quando se colabamos para concreta o significado, para ver a palavra, para ver o significado. o que é o significado? E agora, o que é o aplicado, o que é búlgarski ouernet, o que é búlgarski ouernet, o que pode ser utilizada com a ajuda de divulgação e professores. É uma das tarefas é tipologizar o que é o que é búlgarski ouernet, o que é búlgarski ouernet, a esse ebúlgarski ouernet, e, anuá que se pode ser assim, e a gente pode ser assim, que se pode ser assim, e a gente pode ser assim, que se pode ser assim, e a finalizar a nossa apresentação, e a finalizar a nossa apresentação é para vocês, a todos os que estão interessados, a gente se interessou, a gente tem que se interessar, que na 27 maio se começa a terceira a Conferência sobre o Conferência com a Compação da Linguística em Bucária, a que organizou a com a Compação da Linguística e, em seguida, a gente pode ser um link sobre a registração, a programação, tudo, o que se interessa com a conferência. A conferência se vai fazer em 3 dias, a gente se fala muito interessante, conhecimentos, e, em seguida, a gente pode ser um link que vocês podem ser a grande nível, e, em seguida, a gente pode ser um link para vocês, a gente pode ser um link para vocês, a gente pode ser um link para vocês, e, em seguida, a conferência, e, em seguida, e, em seguida, e, em seguida, para a gente pode ser um link para a gente para a gente, para a gente, a gente pode ser um link para a gente, para a gente, a gente pode ser um link para a gente, se tem um link a gente pode ser um link e, em seguida, a gente pode ser um link de descrição continuidade.